E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nova Léo. Pessoal, é um vídeo aqui bem rapidinho, tá? Greve dos auditores fiscais. Os auditores estão de greve aí já tem um bom tempo. Já fiz vários vídeos aqui pra vocês, atualizando sobre o assunto. Mas recentemente eles anunciaram uma paralisação. Começou dia 14 de abril e vai até dia 13 de maio agora. Mas a parte lá da alfândega, onde chegam nossas mercadorias compradas no exterior, está trabalhando parcialmente, beleza? Dia 13 deve ter uma nova assembleia, né? E aí o que sai de lá de resultado eu aviso vocês, tá? Greve dos caminhoneiros. A greve acabou, né? Como nós vimos aí semana passada. E os correios pediram um prazo de 15 dias pra poder normalizar a entrega aí dos produtos. No meu caso, na sexta-feira agora, todos os meus produtos atualizaram o rastreio. Beleza? Então significa que o negócio já tá andando. Mais uma coisa. Quando aparece lá no rastreio de vocês, o objeto não chegou à unidade. Calma galera, não é que ele foi extraviado não. É porque ele está atrasado, tá? Essa é uma mensagem automática de sistema. Significa que ele atrasou, mas aguarde que essa mensagem vai mudar, vai se atualizar. Beleza? Minha planilha de cupons de desconto. Hoje saiu muita coisa lá. An Plus, fone Bluetooth, tá? Dá uma olhadinha lá. Muito desconto bom lá. Banggood e Gearbest. Tranquilo? Dá um like nesse vídeo pra me ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, obrigado. E tchau. Tchau.